Música Porra, vendo o Zé Vitor aqui, vendo o Gabriel, vendo o treino que os colegas que vocês fizeram lá hoje Cara, olha pra que grupo maravilhoso que a gente tem, cara Que grupo Olha pra minha comissão técnica aqui, ó, pessoal de apoio Caralho, que comissão técnica Foda a gente tem Que clube maravilhoso que a gente tá E que torcida maravilhosa a gente tem também Eu não tenho dúvida nenhuma Que a gente chegou na posição de G4 E todo mundo fala que o mais difícil não é chegar É manter o G4 Porque a gente teve aquilo que eu mostrei pra vocês ontem Desafio pra caralho E a torcida manteve a chama acesa o tempo todo Ela acreditou e comprou o barulho de cada um de nós A gente não pode deixar Faltar nada disso Eu, capitão Mas se alguém tirar o pé da bola aqui Todos vocês são capitão Pai no gogô do cara A gente não tira o pé, não tem jogo fácil Presta atenção que o jogo é de vida ou morte A gente sabe o que a gente tem que fazer lá em novembro Mas o tijolinho de hoje É fundamental para novembro Tem que estar todo mundo quando descer ali Consente disso Ok? Bota o coração na porra do jogo E atenção em todos os jogados Vamos lá! Vamos lá! Sai do céu! Sai de casa! Você não pode falar! A gente acabou! O sentimento não para! Pois todo nosso amigo É amor e o milho Meus amigos do resenha rubro negro Olha só Cara Aí vamos falar assim Vocês sabem que eu faço meu canal Imparcial Aqui ó Gramado de jogo Onde o Onde o nenê deixou o dele Deixou aqui Deixou lá do outro lado Eu tô no gramado de jogo aqui Agora eu vou falar um negócio pra você A torcida do Flamengo É uma torcida de modinha Essa é a realidade Tem que cair na realidade Porque eu faço gramado Cara Os caras Estão cantando aqui Série B Torcida do Vasco Cantando Série B Você tá entendendo? Vocês estão entendendo? O tempo inteiro Duas horas antes do jogo A torcida lá fora Com bomba Com gás Com não sei o que Com explosão Com terremoto Aqui no gramado De São Januário Fazendo o jogo aqui Agora na vitória do Vasco Dois Brusque zero Cara Tá de parabéns A torcida do Vasco O que a torcida faz? Torcida é raiz Pô Os caras chegarem aqui De chinelo de dedo Filho Palitinho no dente É incrível Os caras chegam aqui É moda Pô Moda bangu Essa é a realidade Aí chegando o Maracanã A torcida do Flamengo Lota 60 mil Tudo bem 60 mil mudo Pô Os caras aqui ó Jogando com coração Então é isso Isso que eu falo O que adianta ter 60 mil E ter 60 mil mudo É melhor ter 20 mil Igual aqui em São Januário E ficar E pô E os jogadores Se sentir É Com prazer de jogar bola Porque a torcida grita o tempo todo Não parou um minuto Um minuto Eu não consegui nem ouvir minha transmissão aqui Pelo fone Uma gritaria o tempo inteiro Valeu galera Um forte abraço pro Resenha Com meus amigos aí Tamo junto Tô aqui com o Mr. M Que semana passada Acertou que o Figueiredo Ia fazer o primeiro gol dele Falou que sonhou com isso Qual foi o seu sonho essa noite Meu Mr. M Olha aí Eu não sou eu acho que era santa não Quando eu sair O Mr. M ia falar Mas o Nenê vai jogar Pra mim vai ser gol do Nenê Olha aí pra você Eu tô aqui também com o Gordinho da Água Eu tô aqui com o Gordinho da Água Vem cá Vai ter muita chuva de água hoje Hoje é chuva de água Vascão 2x0 Dois gols do Nenê Pra ficar diferente Dois do Nenê Um beijo Vanessa Tô aqui Tô aqui com o Clayton também Ih rapaz Meu Deus do céu Então o Batman da colina também Dois gols do Nenê